E agora é várias delas que ligam e tá me querendo Mas antes não era assim, foi depois de vestimento E agora é várias delas que ligam e tá me querendo Mas antes não era assim, foi depois de vestimento Agora elas querem, né? Quando eu tava de bicicleta, era descalço na viela Ninguém dava uma atenção, sempre as mesmas ideias Esse moleque não tem futuro, eu metia de surdo e mudo Mas não tirava da mente Que eu vou crescer e vou ser orgulho E vou mostrar pra todo mundo Que entrei na porra do jogo pra vir fazer diferente E agora é várias delas que ligam e tá me querendo Mas antes não era assim, foi depois de vestimento E agora é várias delas que ligam e tá me querendo Mas antes não era assim, foi depois de vestimento E aí DJ Toto, tamo junto, cadelo magro Essa explodiu, hein? Essa explodiu, hein? Essa explodiu, hein? Essa agora ela não quer, né? Eu fui crescendo e estudando Trampando, me aprimorando Tapa na cara dos bico que achou que eu tava mosquinha Fui investindo na melodia Mandando em cima uma rima e cantando com o coração Sou incentivo da molecada Que olha pra caminhada e leva de inspiração E agora é várias delas que ligam e tá me querendo Mas antes não era assim, foi depois de vestimento E agora é várias delas que ligam e tá me querendo Mas antes não era assim, foi depois de vestimento Foi depois de vestimento Foi depois de vestimento Agora é lá de esquerda, hein? E aí DJ Toto, tamo junto, cadelo magro Essa explodiu, hein? 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 Aqui euAb HOF